Lá ya 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 MJ Pode soltarンブals Noей ita new! Nomens hãconfiança Quem dá new? No9 Ei Daniel e em DJ DJ Tem coragem, pode soltar Campeão do Caudre, do Boreu e do Cassino Campeão do Caudre, do Boreu e do Cassino De Deus, tá destruído Campeão do Caudre, do Boreu e do Cassino De Deus, tá destruído É o campeão do caldo e do morel e do cacinão A-A de Deus tá destruído Pode soltar, pode soltar, pode soltar Pode soltar, pode soltar Quem ainda não, hein? Quem tem coragem? Bora, quem ainda não, hein? Tem coragem? Pode soltar, bora Quem ainda não, hein? Bora, quem ainda não, hein? Tem coragem? Tem coragem? Pode soltar, pode soltar Bora, bora Quem ainda não, hein? Bora, quem ainda não, hein? DJ, DJ, DJ Tem coragem? Pode soltar Campeão do caldo e do morel e do cacinão Campeão do caldo e do morel e do cacinão A-A de Deus A-A de Deus A-A de Deus Tá destruído Campeão do caldo e do morel e do cacinão A-A de Deus Tá destruído A-A de Deus Campeão do caldo e do morel e do cacinão A-A de Deus Tá destruído A-A de Deus Pode soltar, pode soltar Pode soltar, pode soltar Bora, quem ainda não, hein? Quem tem coragem? Quem tem coragem? Bora, quem ainda não, hein? Tem coragem? Pode soltar Pode soltar Pode soltar Foda, 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 ainda não, hein, foda, ainda não, hein, DJ, 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 tem coragem, pode soltar, pode soltar Campeão do Cautri, do Borel e do Cassino, Tideu, tá destruído, vamos lá Tideu, tá destruído, vamos lá Tideu, tá destruído, vamos lá Pode soltar, pode soltar, pode soltar, pode soltar